Oi gente, eu fiz a missão da equipe rock, que graça merda né, pra avançar, vamos lutar aqui com essas desgraças e pegar o nosso ritmo Vamos tá com esse capeta aqui ó, ele vai ter um... Ele veio um primeitão, gostosão, bonitão, viadão, tem o Venossauro com a metade da vida, parabéns Voltamos Ai, nem vai ir pro nível 40 logo né Vai, vai fora Vou testar meu novo pokémon O seu go... Eita, morri, agora morri com Outragem eu morri moleque Eita, caralho Vapora morreu Tem mais um pokémon, que é o... Ah, muito leva, voador leva Pronto Enquanto, passamos aqui Essa buceta Vapora morri com a metade da minha mãe Eu vou muitos dias na escola O meu irmão faz falta Ele tem mais que estudar Delgado na semana que vem Bonito, infantário Onde... Não vai atrapalhar o futuro Que ama em sério Que ele tem pela frente É, gente Perdemos, não teve como Não tem bem dedo Não sei, não tem usar esse ponte pra humilhar Prometo que no próximo episódio eu vou treinar todos até o nível 15 Tá chovendo aí É, bora desistir dos ritmos por enquanto, né Eu vou tá indo agora para o nosso objetivo desse vídeo A cidade mal assombrada A cidade de Lavandertal, galera A cidade de Lavandertal, pessoal Vamos pra lá agora Vamos de bicicleta E aí Só pra lá Não Existe Também Não Esses Chegamos! 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tava, eu não tô vendo o cara aqui Tenho que botar o sucesso, eu não posso Cut my head O que eu falarei? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.